E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um Shibu de Fishing Bom, a gente lá no grupo tem discutido bastante sobre treinar E aí eu sempre falo pra fazer um pincho de arremesso e vocês treinarem, tá? Então vamos lá, o material que eu vou sugerir Um encastuado de aço, aço rígido Rubber jig, né? Saia de rubber jig Se você não tiver, não faz mal, você pode usar pedacinho de lã, pedacinho de alguma coisa Só pra dar uma visibilidade Chumbo, balança de precisão eu acho importante E uma cola de cianoacrilato, um super bond Alicate de corte, alicate universal, de repente pode ser só universal que também corta Enfim, então vamos lá Como é que a gente vai montar isso, pessoal? Vou falar pra vocês A ideia, ah Shibu, pode ser só o chumbo? Pode Qual que é a dificuldade de ser só o chumbo? É que você não vai conseguir enxergar a trajetória muito perfeitamente Do que você vai estar arremessando Então por isso a gente coloca alguma coisa pra sinalizar Você pode colocar tirinhas de EVA, você pode colocar lã Ou se você tiver isso aqui, é uma mão na roda que já vem pronto, ok? Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, daria pra fazer até dois Eu vou fazer um só Aproveitar que eu perdi o meu, não sei onde foi parar o meu Então a gente vai cortar aqui um pedação a mais Do que seria o chumbo aqui, tem uns 5 centímetros mais ou menos No caso aqui, eu já vou colocar o rubber jig, a saia Por cima, por quê? Porque dela já vai ficar na posição certa Eu não vou precisar nem colar depois Se eu quiser mais volume, eu coloco duas Se eu quiser, se eu achar que o volume de uma só tá bom Eu acho que de um só tá bom pra mim Ok? Coloquei o rubber jig Vou colocar o chumbo oliva Pode ser o chumbo de amassar, pode Pode ser o redondinho, pode Pode ser qualquer um, pessoal Isso vai fazer peso aqui, certo? Colocamos aqui Eu gosto de colocar ele bem próximo Bem apertadinho aqui O que eu particularmente faço, pessoal Eu dou uma dobrada Tá? Dou uma dobrada aqui Pra quê? Pra que ele não escape, ok? Depois que dobrei Eu vou fazer o corte Dessa sobrinha Olha, ele vai ficar mais um pedacinho aqui Esse pedacinho a gente vai amassar agora Tá? Juntamente com a própria pontinha do chumbo Pra evitar Olha, ele bem amassadinho Ele vai evitar que na hora que você estiver puxando Ele enrosque em algum lugar Então isso aqui vai ficar anti-enrosco Você pode jogar Se pegou numa árvore Pegou em alguma outra coisa Não vai ter problema, pessoal, tá? Não vai ter problema Ele vai acabar se desenroscando também Ok? Olha como ele ficou Agora eu vou fazer o ajuste dele O ajuste dele Eu vou fazer Conforme as riscas que eu uso Ah, Shibu Que tamanho que você tem que usar? Pessoal, não tem que usar Você vai usar O que for melhor pra você Eu normalmente tenho um de 4,5 Que é por conta do peso do camarão doido Um de 7 Que é o peso da Borá Borá 7,5 E um de 9 Que já é um peso maior De alguns sticks Então eu vou pesar esse aqui quanto tá Ok? Ó, ele deu 8,3 gramas Eu quero que esse específico aqui Ele fique com aproximadamente 7 gramas, pessoal Tá? Que foi exatamente o que eu perdi E aí como é que eu vou ajustar? Vou pegar o alicate de corte E vou Tirando Um pouquinho dele Aqui Quanto ele tá? 7,8 Posso tirar mais um pouquinho Tirei mais um pedacinho Tirei mais um pedacinho 7,6 E aí a gente vai ajustando 7,6 7,2 7,2 Já tá bem próximo Do 7 Tirar mais um pouquinho De nada Pra dar os 7 gramas Quase os 7 gramas, né? Tirei mais um pouquinho 6,9 Quase 7 Se eu colocar tudo aqui em cima Ele vai dar Ó Já tem um pouquinho a mais 7,3 Tirar mais um pouco aqui Tirei mais um pouquinho 7,1 Pra mim já tá bom, pessoal Tá? Aí você pode fazer um ajuste fino Até cortando um pouquinho de cerda Tá? Então o que eu vou fazer, ó Eu acabei cortando a minha trava, hein? Foi bom que isso apareceu Acabei cortando a minha trava Então eu vou fazer aqui O seguinte Vou enfiar aqui de volta Vou dobrar novamente a travinha Viu por que que era importante Travar, pessoal? Senão ele cai Dobrei Novamente a travinha Agora eu vou amassar bem Amassar bem ele mesmo Ok? E aí Ele não vai ter problema De escapar Tentar dobrar um pouco mais Essa trava Dobrei Deixa eu conseguir dobrar ela pra dentro Aqui também Show de bola Trava ficou lá dentro Tá vendo? E aí vamos fazer a última pesagem dele 7.1 gramas Beleza? Acho que deu pra saber mais ou menos aí Como é que é Como é que isso aí a gente faz Beleza? Valeu! Um abraço! Tchau! 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 Tchau!